Nós nos envergonhemos de amantes de Vosso corpo, mas com todo o corpo que nós estamos cercando, com os meus sonhos que sejam, com a nossa própria, com o Vosso poder, com o poder do Espírito do céu retirado do meio do nosso. Seja mais linda o meio de nós, para que todo o Vosso corpo consiga. Amém. 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 E agora, vamos nesse ato inicial.